Fala galera, aqui quem fala é o NexD2 e galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar apenas de uma notícia, tá? Sou Calibu, foi lançado agora dia 19 e já tá gerando polêmica, vamos ver o que que tá acontecendo nesse jogo. Então é isso aí galera, você já ficou interessado nesse conteúdo, já deixa um gostei, já compartilha, cola no vídeo e vem com a gente. Galera, essa notícia é um pouquinho inesperada, Sou Calibu 6 foi lançado agora dia 19 do 10, pelo menos no meio oficial as lojas começaram a distribuir, mas tinha gente que já tava com versão adiantada. Galera, o que acontece é o seguinte, todo mundo sabe que é um jogo focado tanto no modo história, a gente tem um modo história, eu pelo que eu não joguei, tá, ainda, mas eu vi alguns youtubers jogando, eu achei que o modo história é um pouquinho fraco, o apelo dele vai ser mesmo pro competitivo que vai ser o online. E a gente sabe, eu acho que vocês todos sabem que a gente pode criar os nossos próprios personagens, a gente pode, a gente tem uma base de personagens que a gente pode modificar e criar outros personagens a partir disso. Mas o que acontece, o que chama atenção galera, é que teve um cara que postou no Twitter uma imagem, um vídeo bem interessante, cara, eu não acredito que a internet chegou a esse ponto, mas tudo bem. Cara, os caras fizeram uma modificação no personagem, desculpa, acrescentando pênis extra, extra, extra grandes no personagem. Cara, isso tá gerando uma polêmica danada, cara, já tem vários vídeos aí, eu vou deixar no final aqui os vídeos rolando pra vocês poderem dar uma olhada. Cara, é muito interessante, cara, e eles colocaram um pênis bem gigante nos personagens e estão usando isso como arma. Eu não sei, cara, se isso até quando vai ser liberado, se vai ter uma polêmica de tirar ou não. A gente sabe que a censura hoje em dia tá muito grande, seja ela no Brasil, seja no mundo inteiro, então a gente não sabe como será, se isso vai manter no jogo ou não, né, ou se vai ser retirado, assim como aconteceu, né, a gente teve a polêmica dos peitos lá em Fortnite. Cara, mas eu achei bem interessante, cara, porque você pode usar isso como arma, cara, e tem uns combos que dá pra você fazer, cara, que é muito legal, é muito legal mesmo. Vocês vão ver no final o vídeo e vocês vão entender do que eu tô falando. Além disso, galera, já teve pessoas aí que criaram vários personagens, aí eu já comecei a achar bacana de verdade, porque eu lembro do pênis, é meio surreal, né, a gente teve vários personagens, eu também vou deixar foto pra vocês aí, na verdade, vocês já estão vendo, as fotos eu já vou deixar agora, vocês já estão vendo. A gente teve personagem aí com a cabeça do Pikachu, cara, ficou muito bonitinho, ficou muito interessante e a gente pode utilizar ele, né, se você criar, você pode utilizar normalmente. Além disso, a gente teve uma mistura, cara, esse é bem interessante, uma mistura da Princesa Peach com o Bowser e ficou bem interessante. A gente já tinha visto isso um tempo atrás, uma arte que foi uma arte conceitual que o pessoal tava fazendo, a mistura, né, do Bowser com a Princesa Peach. E eu achei bem interessante e agora eles recriaram isso em Soul Calibur 6 e eu achei bem bonito, isso eu já achei bem bonito. Além disso, galera, eles também criaram o Thanos, velho. Cara, eu achei que ficou muito parecido, pelo menos com a versão do filme, claro, né, porque o Thanos do quadrinho não tem nada a ver com o Thanos do filme dos Vingadores. Mas eu achei bem bonito, achei bem interessante, eu vou deixar aí pra vocês darem uma olhada. Agora, cara, o que chama mais atenção realmente é essa parte do pênis, cara, como que o ser humano ia falar brasileiro, mas dessa vez não foi brasileiro. Como o ser humano pode chegar a esse ponto, cara? Eu não sei, como eu falei pra vocês, até quando isso vai continuar, mas pelo menos é muito interessante e tá divertindo a gente demais. Beleza? Então eu vou deixar agora vocês com o vídeo aí e me desculpem por ver essas cenas aí, tá bom? Então galera, é isso aí. E hoje foi uma notícia bem rapidinha, a gente tá, né, final de semana, é um pouco mais fraco de notícia, mas eu quis trazer isso aí porque foi uma curiosidade, foi bem interessante isso aí. Não sei se a gente vai ter strike no vídeo, se tiver, infelizmente vocês não estão vendo esse vídeo. Se estão vendo é porque não teve strike ou teve apenas restrição de idade, beleza? Então é isso aí, galera. Aquilo que gostou, deixa um gostei, compartilha, fala pros amigos e se inscreva no canal, beleza? Então é isso aí, um abraço a todos e falou!